A procissão de Santo Antônio é tradição em Lisboa desde o século XVIII. Uma tradição muito popular, muito concorrida com muita gente. O Santo Antônio sai sozinho aqui da igreja de Santo Antônio e depois entra para o bairro de Alfama e à medida que vai passando pelas igrejas, os padrões dessas igrejas incorporam a procissão. Portanto, temos o São João, que é a primeira igreja aqui em Alfama, depois São Miguel, que é uma igreja que existe no coração de Alfama, depois Santo Estevão, São Vicente, São Tiago e finalmente acaba nascer com um tedão. Apesar do padroeiro da cidade ser São Vicente, Santo Antônio é o santo mais popular da cidade, alvo de fé e devoção da população lisboeta. A exposição à procissão de Santo Antônio em Lisboa é uma representação da procissão na atualidade. 300 peças compõem a mostra. O que nós fizemos foi encomendarmos uma família de barristas tradicionais do norte de Portugal, de Barcelos, os irmãos Baraça, para nos representarem a procissão de Santo Antônio na atualidade através deste olhar tradicional dos barros de Barcelos. A exposição fica aqui no Largo de Santo Antônio da Sé, em Lisboa, até 30 de junho. De Portugal, Gabriela Mendonça, para a Rede Vida.